Mas a prefeitura aqui nunca fez nada Já está terminando o mandato dela e até agora nada Só quer que a gente ajude, eles não ajudam a gente? Aqui no Morro do Calango, além do problema de falta d'água, tem também o problema de infraestrutura A nossa equipe veio aqui conversando com um dos moradores que reclamam sobre a infraestrutura aqui do Morro do Calango Com certeza, quando a gente começou essa rua aqui, eu acho que nem o prefeito não tinha Porque aqui nós fizemos tudo foi na mão, cortando na enxada Aí se nós quisermos fazer a rua desse jeito aqui, nós que pagamos, tratamos para fazer aqui Nós tiramos do nosso bolso, mas a prefeitura aqui nunca fez nada O que fez foi só, até bem aqui só O resto da rua para frente aí está faltando fazer e é só promessa, é só promessa e ninguém faz Pronto, só isso E o senhor tem dois filhos que moram ali na parte de baixo e eles guardam a moto aqui em sua residência Porque não tem a minha casa, aqui não tem como descer para lá Aí aqui é imprensado, três motos dentro de casa A casa pequenininha, mas tem que guardar as motos aí, porque eles não tem como levar para lá Não tem como descer Se descer, até que para descer é bom, agora para subir aqui é o bicho Aí não presta, não tem como Olha aí a rua aí, como é que está a situação Além do problema da falta d'água, tem também problema de infraestrutura Olha, estou aqui com o Eda, ele que está aqui trazendo um barro para colocar na sua casa E a gente nota que até para ele entrar na sua casa, teve que colocar essa talba aqui Então Eda, fala com a gente aqui, além do problema de falta d'água, tem também o problema de infraestrutura Aqui no Morro do Calanco, por conta dessa rua É, pai, daqui desde o... aqui entra prefeito, sai prefeito, vereador Todo prefeito e vereador vem aqui e prometer Esse ano, esse ano já prometeram aqui, vários vereadores já vieram aqui e prometeram de fazer esse serviço aqui Diz que cutucar a prefeita, que a prefeita vai fazer, até agora nada Aí a prefeita falou, disse que ia fazer esse restinho de rua Quando fez, disse que não deu o que fazer, porque as máquinas não subiam aqui Mas disseram que nos outros dias, vinha fazer Já está terminando o mandato dela e até agora nada Pessoal da saúde, eles andam por aqui Pelo menos o pessoal da... os agentes de saúde aparecem aí, direto Pessoal da saúde, eles vêm aí E aqui é um caso complicado, fizeram o assalto até ali e ficou faltando essa parte pequena E uma parte tão pequena vai estar trazendo problema muito grande Passar esse período de inverno aí, se não ajeitar, nós vamos nós... Depois do período de inverno, se tudo der certo, nós vamos se organizar para nós mesmos, moradores da rua, fazer Porque não tem prefeito, prefeito promete e na hora só... só promete E nada Então se vocês fizerem esse trabalho antes da eleição, os políticos nem pisem aqui Não pisem não, se nós fizerem aqui... nós estávamos se reunindo para fazer, mas começou a chover Mas a gente parou, mas tudo der certo Passar esse período de chuva aí, se ninguém resolver esse problema nosso aqui, nós mesmos se reunir e fazer Pelo menos um dos problemas vai ser resolvido e o outro é a falta d'água, né? A falta d'água ninguém tem como resolver não, só se for eles mesmo Eles é que tem autoridade para fazer, mas só promessa também Inclusive você já fez vários vídeos também Já repercutiu bastante no Kawaii, TikTok, nas plataformas digitais Já teve muitas visualizações e chegou até a chamar a atenção do pessoal lá da prefeitura, é isso? É verdade, isso já aconteceu já, mas só promessa, como eu digo, só promessa Todo ano é esse jeito aí, só promete, um promete, outro promete Entra prefeito, sai prefeito, é só promessa